O Schumacher venceu o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 e agora está a 4 pontos do líder do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen. Rubens Barrichello chegou em terceiro, Cristiano da Mata marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Na largada, ele simplesmente não largou. No momento que eu soltei a emberade, o carro apagou completamente e o Kimi veio por trás sem ver e acabou batendo. O líder do campeonato, Kimi Raikkonen, também abandonou a corrida naquele instante. O momento mais emocionante da minha corrida foi a largada, onde eu vi que os dois estavam muito por dentro, falei, vou surpreender por fora e vou passar os dois. O problema é que a gente, quando o Michael me viu indo pelo lado de fora, ele tirou o pé do freio, deixou o carro rolar um pouquinho, sem desonestidade, mas aquilo dificultou a minha entrada para a curva, então eu acabei tocando a grama, mas consegui passar pelo menos o Alonso. Michael Schumacher diminuiu a velocidade, partiu na ponta e só perdia a liderança nas paradas de boxe, eventualmente. Ordem restabelecida, lá estava ele na frente outra vez. Rubinho, sim, perdeu de fato a segunda posição. Depois de um dos pit stops, Fernando Alonso da Renault assumiu o lugar do brasileiro. Um pouco mais atrás, no pelotão, Ralf Schumacher era a todo instante atacado pelos adversários. O irmão mais velho passou. Fernando Alonso pressionou bastante. E Ralf foi parar fora da pista. Ainda teve tempo de voltar. Outra briga bonita. Nessa foi Juan Pablo Montoya, quem tomou a posição dos Schumacher mais jovens. Em sexto lugar, depois, foi Cristiano da Mata, quem virou ameaça para Ralf. Uma luta incessante. Só que, mineiramente, Cristiano optou. Mais valiam três pontos na mão do que quatro voando. Tentei fazer ele errar, mas não é bobo não, né? Michael Schumacher chegou à vitória número 66 na carreira. Em segundo lugar de Alonso, deixou os espanhóis enlouquecidos. E para a Ferrari, o terceiro lugar de Rubinho, completou a festa. Com o resultado, a Ferrari volta a ser apontada como favorita ao título de 2003. Michael Schumacher, aqui na Espanha, tirou uma diferença de 10 pontos em relação ao líder do campeonato, Kimi Raikkonen, da McLaren. Agora, o pentacampeão tem 28 pontos contra 32 de Raikkonen. Alonso está com 25 e Barrichello com 20.